Coloca a mão sobre o teu coração e cante comigo Declare pra tua vida hoje Eu sei que você tá precisando Canta pra você Ninguém é supo Ninguém é supo Ninguém é supo Ninguém é supo Declare pra tua vida minha irmã Só um mapa do tesouro Ele tem a compensa hoje pra você Não é assim que acontece O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela, ele sabe que você Canta pra você A voz e a fraqueza de um pecador O calvário declarou Com o sangue de Deus E pra quem? Porque o Deus E a cruz É o domínio É o domínio Ele conhece que Deus Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador O calvário O calvário declarou Ter terá o domínio Porque essa foi a chave Da grande porta Que o Senhor está abrindo Pra tua casa Pra tua família Pra tua família Se você quer levantar tua mão Diga Eu creio Eu creio Diga Eu creio Pra você Aplauda o Senhor Aleluia